Boa noite, amados, a gloriosa paz do Senhor. Ei, você só está tendo lutas, né? Mas você quer a vitória, não quer? Portanto, depois da luta, chegará a vitória. Não teima, não fique pensando que você está lutando, que você vai perder. Um, 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 o Todo-Poderoso Deus está com você. O Todo-Poderoso Deus é com você. Ele está à tua frente pelejando por você. Não tema, porque a vitória é garantida. Em nome de Jesus, o Todo-Poderoso Deus vai fazer de você um campeão, um grande vencedor. Em nome de Jesus, você já venceu. Não desista dessa luta, não pare de lutar. Antes, permaneça lutando, pois a vitória é sua, é garantida. Em nome de Jesus, creia. O tua vitória está mais perto de você do que esta roupa que você está usando. Em nome de Jesus, a vitória já é certa, pois o Todo-Poderoso Deus está na tua frente pelejando por você. Em nome de Jesus, você é vencedor. Fique na paz do Senhor e não se esqueça, você nasceu para vencer. Em nome de Jesus, uma boa noite. Tchau, tchau.